Aumenta o clima de tensão entre índios e fazendeiros por causa da disputa por terras no sul da Bahia. Policiais foram enviados à região para reforçar a segurança. O patrulhamento foi intensificado nas estradas. Policiais militares fazem bloqueios na entrada do município de Itajú do Colônia. Homens da CIP e a Companhia Independente de Policiamento Especializado também estão na região. Fazendeiros e a comunidade indígena estão em pé de guerra. Estão vindo todo momento, ameaçando e atirando na gente para pegar, para matar. Se for esperar um derramamento de sangue, vai ficar difícil. Aí o negócio complica. Estradas foram bloqueadas e muitos produtores não têm para onde levar o gado. Já chegou a 48 o número de propriedades invadidas por índios no sul da Bahia desde o início do ano. A Justiça Federal expediu 23 mandados de busca e apreensão à procura de armas na área de conflito. Uma representante do Ministério Público Federal também está acompanhando a situação e apura denúncias de ameaça e agressão entre índios e fazendeiros. A ação que deve decidir com quem ficam as terras está no Supremo Tribunal Federal. O território em disputa envolve uma área de 54 mil hectares. A cacauicultura e a pecuária são as principais atividades da região. Depois das últimas ocupações, o governo do estado informou que encaminhou um ofício ao Supremo, pedindo agora que a corte acelere o julgamento do processo, que tramita há quase 30 anos. Há um limite para tudo. Não justifica uma ação dessa, desse porte, estar tramitando no Supremo há 30 anos. Enquanto isso, perde vidas. Se expõe as vidas, tanto da parte do fazendeiro quanto da parte dos índios. O Supremo Tribunal Federal informou que não há data prevista para o julgamento do processo.